Boa galera, hoje estamos aqui na praia de Jurerê Internacional que fica em Florianópolis, Santa Catarina E eu vou apresentar um pouco dessa praia muito top pra vocês, espero que vocês curtam Inscreva-se no canal do Youtube do Datainha, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos E bora pra mais essa aventura que está muito top E até a próxima 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 E até a próxima